Fala pessoal, eu sou Luciana Napp e esse é o Inglês Ajato E a dica de hoje é como falar sua idade em inglês corretamente Mas antes disso, pessoal, se inscreve no canal, ativa as notificações do sininho Deixa um like pra que o YouTube possa recomendar meus vídeos, ok? E comenta, por favor, se tiver dúvida, a sua dúvida pode virar um vídeo E vamos à dica Gente, você sabia que isso é um erro que acontece muito? As pessoas que falam português, quando vão falar a idade em inglês, é comum errar, ok? E isso é um erro que muitas vezes gente que já fala inglês, que se vira muito bem, comete Se você é uma dessas pessoas, hoje você não vai errar mais, ok? Gente, no português, como a gente fala, quando a pessoa fala quantos anos você tem A gente fala eu tenho tantos anos de idade Só que você tem que entender como é na cultura inglesa, o que eles pensam em relação a isso E quando eles perguntam quantos anos, com quantos anos você está Ou qual é a sua idade Você não vai responder dizendo eu tenho tantos anos Por quê? Porque o verbo ter em inglês é no sentido de posse, uma coisa que você possui E pra eles a idade, você está com a sua idade Amanhã você não estará mais Portanto, você tem que usar o verbo to be Então vamos lá alguns exemplos A pessoa te pergunta How old are you? E você responde Vamos supor que você tem 40 anos I'm 40 years old Ou I'm 40 Ou só 40, ok? Vamos supor How old is he? Vamos supor que é meu filho, que tem 10 anos How old is he? He is 10 years old Ou he is 10 Ou somente 10 Ok? Então nunca use o verbo ter pra dizer a sua idade E sim o to be Ok? Essa foi a dica de hoje Vejo você no próximo vídeo Bye, see ya